E aí galera, eu sou o Gustavo de Padua e quero apresentar para vocês a nova linha de pedais NIG, a linha Pocket. São pedais com tamanho reduzido, mais compactos, mais leves, com a mesma qualidade que vocês já conhecem da linha tradicional. Eu estou usando aqui também a guitarra Valzac WZ815, que é o modelo extrato da Valzac. Todos os pedais estão sendo alimentados pelo Power Bridge da Fire. Vamos nessa então. Hot Drive é um dos pedais que eu mais uso da nova série. Ele apresenta um overdrive super quente, muito encorpado, aveludado, ótimo para tocar rock'n'roll, blues, hard rock. Nessa demo eu vou mostrar a forma que eu mais uso esse pedal. Espero que vocês curtam. Música 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 Música